E saiu a nova previsão do salário mínimo para o ano de 2022. E segundo a reportagem aqui do R7 Brasília, fala que o valor será de R$ 1.210,00 em 2022, segundo a previsão do relator do orçamento. O valor é R$ 41,00 maior que os R$ 1.169,00 inicialmente previstos pelo governo. Então, eles estão querendo aumentar o salário mínimo para este valor. E diz mais a reportagem, fala que O relator do texto do orçamento de 2022, deputado Hugo Leal, apresentou nesta segunda-feira uma nova versão do parecer, em que prevê que o salário mínimo passará de R$ 1.100,00 para R$ 1.210,00 no próximo ano. O valor é R$ 41,00 maior que os R$ 1.169,00 considerados inicialmente pelo governo no relatório apresentado em agosto. A votação do relatório estava prevista para amanhã da segunda-feira, na Comissão Mista de Orçamento e no período da tarde em plenário, mas foi adiada por falta de consenso entre os parlamentares. A votação deve acontecer na terça-feira, dia 21. Então, pessoal, a previsão aí do salário mínimo seria de R$ 1.210,00 para 2022. A reportagem está disponível também aqui no site do UOL, que fala que o salário mínimo será de R$ 1.210,00 em 2022, sem aumento real, prevê o relator. Então é isso, pessoal, esse seria o valor do possível salário mínimo. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês no canal. Mas e você que assiste o vídeo, você concorda com esse valor ou você discorda? Deixe sua opinião nos comentários que eu quero saber. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.